Olá, estrategistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista para Estratégia Concursos. Hoje eu vou entrevistar a nossa aluna, Isadora Pimenta, que foi aprovada em oitavo lugar no concurso CGU para Técnica. E ela vai contar pra gente como ela conquistou essa aprovação. Tudo bem, Isadora? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Meus parabéns. Como que tá a alegria de ser aprovada nesse concurso? Maravilhoso. A gente tá aqui conhecendo a estratégia, vai conhecer os professores, como que tá a expectativa? Tá maravilhoso. Tô adorando a experiência, conhecendo muitas pessoas interessantes, inteligentes, primeiros lugares. Conhecendo vários colegas também, né? Vários colegas, que já estão comigo na CGU e que outros do TCU... Tá descansando? Tá mais leve agora? Bem, mais leve. Agora eu posso já estudar com mais calma para outros concursos que me interessam mais. E outros voos. Outros voos, exatamente. Isadora, pra gente começar, você apresenta pro pessoal te conhecer? Conta pra gente de onde você é, quantos anos você tem, um pouquinho aí do seu currículo. Boa noite, gente. Meu nome é Isadora Pimentas, tenho 29 anos, sou engenheira civil, formei na UNB, estudo pra concurso desde 2019. E como foi isso? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Você, qual foi o seu objetivo inicial? Já foi aprovada em outros concursos? Sim. Eu primeiro comecei, eu larguei meu primeiro emprego pra estudar pra CFAES-DF, então eu comecei ali em 2019, só que o primeiro ano de estudo não foi muito certo, eu estudava errado, fazia muito resumo, peguei uns professores que eu não tinha me adaptado direito ainda e aí a prova foi... Fazia resumo à mão, você quer dizer? É, fazia muito detalhado. Perdi muito tempo, você acha? Exatamente. Muito detalhado. Às vezes eu assistia a aula, eu só assistia, não anotava nada, ou seja, aquilo meio que se perdia, também não entendia como que fazia os... revisão. Sempre... eu aprendia a fazer revisão no meio do meu segundo ano de estudo, assim. E isso melhorou muito o meu rendimento, né, porque antes eu fazia simulado e não ia bem, eu falei, gente, estudo tanto, eu passo tantas horas aqui, não adianta nada. Então não é só estudar, né, você tem que aprender a estudar primeiro. Exatamente. Você voltaria atrás, seria... Com certeza, estudar do melhor direito, fazendo uns resumos mais rápidos. Porque às vezes a pessoa não quer perder tempo assistindo vídeos que ensinam a estudar, né, mas é essencial. Não, eu assisti durante a pandemia, né, que foi 2020, foi o ano que eu mais estudei, eu almoçava assistindo esses vídeos dos aprovados, vendo o que é que eles fizeram. Minha mãe estava e falava, largue esse... para quieta, né, largue esse celular, e eu ficava lá na fissura. E aí eu comecei estudando três, você faz a F, fui nem... fui desclassificada, porque eu não fiz o mínimo, né, apesar de... Nossa, então você foi pra área fiscal primeiro? Foi, aham. Eu saí do SLU pensando nesse estudar, você faz a F. E aí não cheguei nem perto, estudei três meses, assim, que nem uma louca, vendo vários vídeos sem anotar nada. Tudo errado. Tudo errado. Aí depois desse, aí eu sentei, me organizei melhor, e aí eu comecei a estudar para a PCDF. E aí depois da PCDF, mudei de ideia, eu fui estudar, dá pra ter CDF, voltei pra área de controle. Gente, ela foi fiscal, polícia, controle. Sim. Você acha que isso atrasou um pouco a sua... Se bem que você foi aprovada, né, na PCDF? Na verdade não, porque as matérias eram muito básicas, né, então eu não fiquei muito tempo perdida. Então eu aproveitei, as matérias eram muito parecidas. A do PCDF abarcava a maioria das matérias da PCDF, então eu consegui aproveitar muita coisa. E aí estudei que nem uma louca em 2020, oito horas líquidas mais ou menos por dia. Até fiz errado, né, porque eu não parava nem para comer direito. Nossa, é a saúde, gente. Assim, é porque eu falava, ah, são dez horas. Deixou de lado. Ah, já, já é a hora do almoço, né, então deixa eu aqui terminar de estudar. Aí fiz a prova da PCDF, não passei, infelizmente, mas cheguei perto. Eu não lembro exatamente a minha pontuação. E aí depois da prova da PCDF, veio a prova da PCDF e da PF. E aí eu só ajustei um pouco as matérias que eu já estudava, né, já que abarcava, sei lá, 80% do edital da PCDF. Aí eu só comecei a estudar as matérias que caíam na PCDF. E aí, graças a Deus, deu certo na PCDF. E na PF eu passei, foi uma semana antes, se eu não me engano, a prova. Aí eu passei de excedente, dois excedentes na PF. Passei na PCDF. E aí depois eu diminuí um pouco o meu ritmo de estudo, porque tava muito intenso, assim. Eu ficava até a ideia de mau humor em casa. É, quando alguém chegava, sei lá. Ficou atrapalhar a vida, pessoal. Não queria ninguém, eu só queria saber de estudar. Olha! Aí eu diminui o ritmo pra umas seis horas. Mas, assim, quando eu comecei a estudar mesmo, eu não conseguia fazer tantas horas líquidas, né. Eu começava com quatro, aí eu fui aumentando aos pouquinhos. Porque eu sabia que quando a gente vai com muita sede ao pote, nunca ia dar certo. Cansa, né? Chega uma hora que você cansa, às vezes não consegue dar continuidade. Aí foi um pouquinho. Aí toda vez, depois de uma prova, eu dava uma descansada, uns dois dias. Aí voltava. Que mais? Ah, tá. E depois da prova da PCDF, eu diminuí bastante o ritmo, pra umas cinco horas por dia. E aí, quando foi em janeiro, eu resolvi estudar bastante pra prova do Ibama. Gente, foi pro Ibama também. É porque eu tava sem emprego, né. Eu separei, eu larguei. Então, seu foco era passar em um concurso pra ser um curso escada. Isso. Pegava o que vinha. É, exatamente. Porque eu já tava há uns dois anos e pouco parada, né. Eu fiquei com medo de eu ficar focando no mais difícil e não passar. Então, eu falei, não, deixa eu focar, voltar pra uma escada. Pra trazer segurança também. Querendo ou não, você tinha aquele peso de não estar trabalhando. Exatamente. E a mesma rotina todo dia. Eu vendo aquilo, meio que você vai ficando exausta, né. E aí, eu queria fazer minhas coisas, comprar as minhas coisas. Eu não queria usar o dinheiro dos meus pais, então... É pesado também, né. Pra quem pode estudar o dia todo. Todo mundo fala que essa pessoa é privilegiada. Mas também... Mas a pressão é muito maior. Exatamente. E aí, eu estudei pra prova do Ibama, de técnico e de analista. E aí, eu passei pra técnico, em 17, se eu não me engano. E pra de analista, minha prova discursiva foi corrigida, mas infelizmente eu não fiquei dentro das vagas. Mas fiquei próxima. E aí, depois da prova do Ibama, eu consegui aproveitar direito a administração geral, né, que caía na prova de técnico da CGU. Só que, infelizmente, a prova da CGU era... Auditor e técnico eram no mesmo dia. E não podia... Só podia fazer um ou outro. Aham. Aí você... Por que você escolheu técnico? Eu não quero dois passarinhos voando. Então, eu vou escolher um que eu me sinto mais segura agora, né. Pra pegar logo e usar de concurso a escada. E aí, eu resolvi me inscrever só pra técnico. E como foi a alegria quando você viu o seu nome ali? Nossa. Sem condições, assim. Saí ligando pra todo mundo. Minha mãe saí ligando pra todo mundo. E agora, se te chamarem pro Ibama? Pro Ibama, eu já fui. Porque eu... Já foi. Eu já perdi. Eu pedi fim de fila, né. Você pediu fim de fila? É porque o salário de técnico do Ibama era pior. Era quase metade do salário da CGU, entendeu? Ah, tá. Então, foi por agora que você pediu fim de fila. Aham. Foi mais ou menos no mesmo mês que começaram as nomeações do... Isadora, você desde o início estuda pelo Estratégia? Ou começou depois? Não, eu comecei cada ano com um cursinho pra eu conhecer, né. E por que você escolheu o Estratégia? Aí o Estratégia, porque é famoso, eu queria conhecer, né. Acabou que eu adorei, porque tem os mapas mentais, que eu usava e uso até hoje muito como revisão. Então, e são muito detalhados. Tem alguns que são menos, mas a gente completa, né. E também tinha a Laura Amorim, que... Ela que me ensinou a revisão, né. Ela que... Vi um vídeo dela que fez... Que me ensinou a revisar periodicamente. E aí, depois disso, eu comecei a passar em vários, assim. Ah, então, depois que você adquiriu o material do Estratégia, você começou a passar em vários? Te ajudou? Sim, não, sim. Com certeza, por causa dos mapas mentais, que eu sou muito... Minha memória é muito visual. Então, eu ficava repetindo, vendo aqueles mapas mentais toda vez. Fazendo questões de PDF, muita questão. Duas semanas antes da prova, eu ficava só em questão, nas questões de PDF, né, que eram milhares. Fazia do sistema de questões também, ou só o PDF já? Do sistema de questões também, muito bom. Porque antes eu usava um outro, mas não sentia muita segurança com os comentários. O do Estratégia tem muito comentário de professor, né. Então, eu gostava bastante. O aplicativo dele é bom no celular. Nossa, eu usei bastante. Que legal. Obrigada por confiar nos materiais do Estratégia. Sim, e os resumos também dos PDFs de Estratégia. Por exemplo, a administração geral, eu não ia dar tempo de eu ler os PDFs inteiros, mas eles tinham um resumo, que era um grandinho, mas era melhor do que eu ler o PDF inteiro. E eu meio que estudei também a administração geral com esses resumos. Via toda hora, mapa mental, junto. E lá na hora da prova, quais foram as suas maiores dificuldades? Como que foi a prova? Por que você acha que isso saiu tão bem? Então, como eu estudava antes para a área de controle, eu via a área, a parte de direito administrativo e direito constitucional bem profundo durante as vezes que eu estudei para os outros concursos. Então, o direito administrativo constitucional e a administração financeira e orçamentária da CGU foram mais detalhados. Então, eu não tive tanta dificuldade. Todo mundo falou que foi bem puxado. E eu achei tranquilo. Assim, não tranquilo, é óbvio, mas tive mais facilidade. E redação também, os PDFs de redação da estratégia, eu fazia toda semana uma redação, né? Eles dão vários temas e dão também meio que a resposta, né? Como que seria a redação ideal. Então, eu fazia antes, via depois como é que era. Chegou lá na hora e conseguiu praticar. Consegui. O problema da prova da CGU foi o tempo, né? Aí, mas eu sou do certo, graças a Deus. Isadora, o que você faria de diferente se você começasse hoje a estudar? Porque sua história é bem louca, são várias áreas, assim. O que você faria de diferente? Eu acho que o meu erro foi ter medo de não passar para o principal que eu queria. Aí, eu resolvi desviar o foco para um menor, sendo que, acho que se eu tivesse acreditado desde o início, que eu podia... Faltou acreditar mais em você. É, aí eu quis ter a segurança de passar antes, caso eu não passasse depois. E talvez, eu conheci pessoas na CGU que não tiveram essa dúvida, simplesmente miraram só no que eles queriam mesmo e deu certo, né? Então, como eu estava num ritmo muito bom, eu sempre fui muito disciplinada, isso eu mudaria. Teria mais coragem. E também, os meus próprios anotações eu faria direto no Word, porque eu perdi muito tempo fazendo a escrita. E no Word é mais rápido. E sempre revisar, revisar. Desde o primeiro momento, assim, primeiro mês, primeira semana. Porque é isso que faz fixar, né? É isso aí, pessoal. Peguem as dicas. Então, deixa um recado para os concurseiros que estão se preparando e pretendem chegar onde você chegou. Meu recado é... Acreditem. Não duvidem. É muito bom. Vale muito a pena. É muito bom ter essa segurança. Essa certeza. Tenham disciplina. Porque tem que sentar a bunda. Tenham disciplina. Mantenham a constância. E não precisa chegar já fazendo oito horas líquidas, dez horas líquidas. Vai aos pouquinhos, melhorando um pouquinho a cada dia. Mas nunca parando. Motivado ou não, sentar a bunda. Obrigada, viu? Que você seja muito feliz na CGU e alcance aí os seus sonhos. Muito obrigada, Estratégia. Estou adorando essa experiência. Pessoal, muito obrigada pela sua atenção. Espero que tenham gostado. Já sabem, né? Não esqueçam de curtir, de comentar. Deixem aqui embaixo sua dúvida, que a Isadora responde vocês. E até uma próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Obrigado.